Música Lampada para os meus pés é tua palavra E luz para os meus caminhos E é os meus passos pela caminhada Eu sei que não estou sozinho Nele confiarei Que eu não temerei mal nenhum Todo meu louvor cantarei Diante de ti Eu te buscarei Senhor Eu te buscarei Senhor De todo meu coração De toda minha paixão Sim eu te buscarei De todo meu coração Com toda minha paixão Sim eu te buscarei De todo meu coração Com toda minha paixão Sim eu te buscarei Do meu coração Com toda minha paixão Eu te buscarei Eu te buscarei Eu te buscarei De todo meu coração Abertura